E lá 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 ae a população boa do meu Brasil e vamos começando mais um vídeo aqui no canal aqui setos e gichão de festa nando lara lara e lara lara e lara 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 hoje é domingo hoje é domingo e domingo é dia de Silvio Santos até porque além de hoje ser domingo ser dia de Silvio Santos hoje é 12 de dezembro dia em que o Silvio Santos faz aniversário de 91 anos muito bem e hoje neste vídeo a gente vai fazer o seguinte neste ano no canal alexandros a gente viu muitas histórias em quadrinhos pois bem hoje a gente não vai ver ao começo da história do Silvio Santos em histórias em quadrinhos em deixa eu ver Nando vem cá em deixa eu ver que ano pera aí até o ano original em 1969 quando o Silvio tinha 69 tinha 39 anos então Silvio tinha quase 40 anos quando foi publicada essa revista que escrita por Rubens Francisco Lechetti desenhada por Sérgio M Lima Silvio Santos e vida luta e glória é a primeira biografia autorizada do maior e mais icônico apresentador da televisão brasileira narra desde o seu nascimento até a época em que ele começa a se tornar um ídolo da TV a revista foi publicada originalmente em 1969 que em 2016 a editora aqui o branco a bec ela republicou se o Santos vida luta e glória não tá acrescentado nenhuma história então ela parou em 1969 então não tem o SPT não tem mas tem o início tem o nascimento dele tem ele na rádio ele servindo ao exército tem no circo tem chegando na televisão então é o início da os 30 e lá dos 40 anos iniciais do Silvio Santos está em histórias e quadrinhos e é claro que diferente dos outros eu não animei a gente só dublou toda a história então a gente vai ver a história hoje traz a máquina não precisa então a gente vai ver então Silvio Santos vida luta e glória para comemorar os 91 anos do rei da televisão brasileira e vou lá no ar Silvio Santos olê 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 olá o auditório está botando para quebrar é quem é este homem dotado de extraordinário magnetismo pessoal tornando-se o principal animador de nossa televisão que em popularidade perdeu apenas um por cento para transmissão da apolo 11 afinal quem é Silvio Santos é o que procuraremos contar nessa história estamos quase nos últimos dias de 1930 a cidade do Rio de Janeiro se enganava para comemorar mais o aniversário do nascimento de Jesus época em que todos os corações extravasam alegria ternura e idade a parteira já chegou na casa de dona Rebeca acho que não passa de hoje eu adoraria ter um filho neste mês dona Rebeca pode se considerar uma mulher felizarda foi exatamente 12 dias antes da data magna da Cristitindade numa simpática vila da cidade maravilhosa onde a vida do dia a dia transcorria como tantos outros dias parabéns seu Alberto é um menino e dona Rebeca passa bem que Deus abençoe meu filho e jamais o desampare Deus jamais desampara um filho seu e Silvio teve a sorte de nascer no mês de Jesus aquele foi o Natal feliz na casa de seu Alberto e dona Rebeca ele é um amor saiu ao pai Alberto você não acha que ainda é cedo para afirmar com quem ele se parece? pegue neném é seu papai noel lhe trouxe o que é isso amor? você não vê que o Silvinho tem apenas 13 dias? as suas lindas mãozinhas não vão poder segurar o chocalho ah não diga bobagem Silvio é um garotinho esperto até nisso puxou ao pai assim veio ao mundo Silvio Santos era Natal e soube tão feliz com a incidência ele iria conduzir sua existência e o cordão dos puxa saco cada vez aumenta mais Silvio Santos mantém seu público numa alegria constante motivada pela sua conduta e seu sorriso como se pra ele todos os dias fossem Natal o tempo passou e o menino Silvio Santos ingressou no grupo escolar Silvio Santos vem até aqui o que será que eu fiz de errado dessa vez? meus parabéns Silvio você foi o único que acertou este ponto vocês deviam fazer como Silvio ao invés disso preferem ficar amolescando na rua diga aos seus colegas para estudarem como você quem não sabe precisa estudar explique a eles que enquanto vadiavam você ficou estudando não foi exatamente o que você fez ontem à tarde? não professora eu fiquei jogando bola na rua apenas ouvi a senhora dar o ponto e não esqueci nada desde cedo distinguia-se entre os demais ei Silvio vamos até a praia? eu prometi ao Léo que eu brincaria com ele sim senhoras e senhores este descascador de batatas tem múltiplas utilidades além de descascar batatas é lógico e também tem um ótimo ralador de queijo não sei porque você fica assim tão embevecido quando vê um camelô até parece que está no mundo da lua vocês não percebem a arte que eles tem? que arte por usar nenhuma eles querem sombra e água fresca um aqui para o cavaleiro se você prefere ficar aí nós vamos embora dá licença garoto um aqui para a madama durante longo tempo aquele garoto ficava observando o camelô admirando a maneira como procurava convencer seus espectadores a comprar o descascador de batatas chegou o dia de receber o diploma durante os quatro anos do curso primário o aluno Silvio Santos desistiu com as melhores notas da classe conseguindo o diploma sim como o primeiro aluno dessa instituição de ensino meus parabéns Silvio Santos obrigado e naquele mesmo dia bem meu filho agora que já tirou o diploma do grupo eu preciso matricular-se no ginásio e pretendo também trabalhar assim poderei ajudá-lo estudarei de manhã e aí eu trabalharia à noite você conseguirá um emprego só de meio-dia eu daria um jeito de procurar eu acho que eu já sei o que fazer conserve o seu título de leitor protegendo-o com uma capa que traz o emblema da república o rio ganha mais um camelô compre uma carteira para o seu título de leitor aproveite que está acabando desde o início o pequeno Silvio demonstrava grande espírito prático uma godeza de observação e seu inseparável sorriso escute garoto porque você está vendendo essas carteiras quando há tantas outras mercadorias para vender porque estamos em vésperas de eleições e todos devem tirar seu título de eleitor o sorriso é a melhor árvore para inspirar confiança o homem que sorrir é o homem confiante de quem toda a gente gosta à noite quando a Rebeca confere a férias do dia 96 cruzeiros é um bom começo não acha mãe? excelente filho apenas não aprovo que seja um camelô por hora serve afinar uma profissão ou com outra qualquer e com maior possibilidade de renda eu sei filho mas é que os camelôs vivem sempre sendo perseguido pelas polícias e eu tenho medo que eles os prendam não se preocupe eu sei me defender e depois eu sou menor não se esqueça disso eu tenho a missão mamãe não serei um eterno camelô Deus o ouça meu filho agora vá jantar seu prato está pronto em cima do fogão mas as eleições passaram e o comércio de carteiras tornou-se decadente eu preciso dar um jeito de arrumar outra mercadoria ah lá está o famoso alemão das canetas dizem que ele fatura horrores veja cavaleiro pode examinar esta caneta é antimagnética e escreve até de ponta cabeça uma para mim me dê uma outra aqui para mim pois não senhores demonstram inteligência e naquele dia nossa sirvi o que está trazendo essas caixas canetas comprei as diretamente da fábrica cada uma que vender deixa seis mas tome cuidado com a polícia Silvio não se preocupe mãe eu já contratei um empregado ele se encarregar de guardar o caixote fica alerta a qualquer normalidade e ele me avisa leve três pelo preço de uma verifique a qualidade e vejam que é uma pechincha quero meia dúzia pois não meia dúzia aqui para o cavaleiro pelo preço de uma também quero uma também quero uma a polícia silvio dê no pé muito bem seu balandrinho desta vez os pegamos passe a muamba e se dê por feliz por não ir preso ora os senhores não podem fazer isso afinal não sou de um ladrão não venha com essa conversa de balandro vamos passando para cá toda essa muamba dê uma oportunidade a ele seu guarda afinal não estou roubando é trabalho honesto deixe de bancar o vivaldino essa conversa já é manjada o garoto não está fazendo nada de mais deviam implicar com esses vadios e não com quem está trabalhando é para ajudar os meus pais as canetas nem foram pagas ainda o garoto não pode perder a mercadoria é isso mesmo não pode o que está se passando aqui ah é você novamente novamente o apanhamos em flagrante ora deixe o coitado ir embora bom pio dêem mais uma oportunidade bem suma daqui e que não o encontre mais mais tarde é olhar tirarmos alguns dias de férias também acho steve ei pessoal vocês já viram um circo que está sendo montado num torreno baldio é bacana a beça circo do que é é de bichos há de tudo então vou até lá o terreno baldio transformara-se como num passe de mágica em uma praça alegre e encantada adoro os circos é uma vida fascinante mas o que atraia mesmo eram as feras o senhor não tem nenhuma sensação de medo ao entrar na jaula medo você perguntou se tenho medo meu rapaz eu gostaria de ter a mesma coragem de enfrentar o leão deve ser fascinante aprenda uma coisa meu jovem e preste bem atenção no que vou lhe dizer as feras são como o público como público público e leão são a mesma coisa se a gente tem medo eles nos engolam lembre-se disso público e leão são iguais? francamente eu não entendi naquele instante o jovem silvio santos acaba de receber um grande ensinamento uma teoria que colocaria em prática muitos anos depois vários colegas seus tentam fazer programas de perguntas e respostas jamais consegue levá-los adiante devido a indisciplina do auditório eu disse somente por palmas seu público é disciplinado a ponto de conseguir realizar programas de sucesso onde outros fracassam a senhora é capaz de dizer onde está o outro televisor? a vida do jovem silvio continuou no ritmo normal pela manhã e ao ginásio a tarde continuava como um simples camelo vendia de tudo e procurava incutir o maior seriedade possível sobre sua mercadoria aos riquezas ai a noite encontrava tempo para namorar alô silvio como vai? ótimo e você? ansiosa por encontrá-lo você é muito bondosa sabe silvio hoje passei de ônibus por uma rua e vi um camelô que é a sua cara nunca vi duas pessoas tão iguais puxa mas logo um camelô não tinha alguém de mais categoria pra ver meu sócio certo dia acho que a mamata vai acabar silvio o que você diz isso? não leu a declaração do renato meira lima? que declaração? quem é esse renato? não sabe? é o chefe de repressão aos camelôs e ele declarou aos jornais que vai acabar de uma vez com os camelôs do rio é impossível ninguém consegue terminar com os camelôs? tenho minhas dúvidas e acho que vou voltar a minha antiga profissão sem dar importância aos temores do colega se o Wilson continuou apregoando suas canetas três canetas aqui para o cavaleiro e pague apenas uma eu não poderia deixar de ser cabelô simplesmente porque não tinha provisão anterior e o senhor quantas vai levar a proveite? são últimas do estoque? não, não vou levar nenhuma quis vir conhecê-lo de tanto ouvir meus homens falarem a seu respeito conhecer-me? seus homens? quem é o senhor? Renato Meira Lima, um seu criado Renato Meira Lima? o chefe da repressão aos camelôs? então é você que tem dado tanto trabalho aos meus homens? eu não me envolvo com a vida de ninguém e eles é que se envolvem comigo e além do mais, espirituoso, não me diga que trabalhe em rádio também não, seu Renato, eu estudo e vendo essas coisinhas para ajudar em casa escute rapaz, você tem boa aparência e ótima dicção por que perder tempo num trabalho como este? o que mais eu posso fazer? deixe de ser camelô, você está se perdendo em meio a esses vagabundos vá até a rádio Guanabara e procure pelo Jorge Matos com este cartão ele o atenderá, deixe de uma vez essa vida você não é disso, ainda poderá ter uma carreira brilhante não havendo possibilidade de continuar com o camelô devido a rigorosa fiscalização, eu fui procurar o Jorge Matos ah, você é indicado pelo Roberto, um amigão mas o que você faz? eu sou camelô camelô? ah, isso não dá futuro, vamos fazer um teste novidades lindas em Cretones linhas cheats estampadas Casa Nunes agora na rua Carioca 67 onde quer que esteja apresente-se rigorosamente na moda a exposição enviar-lhe a tudo o que o senhor ou a senhora pedir a exposição o Magazine dos 30 Departamentos Avenida Esquina São José está ótimo, Silvio considere-se contratado inicialmente ganhará 1.200 cruzeiros a rádio Guanabara ganhava um novo locutor e o rio perdia um camelô alguns meses mais tarde no intervalo de locução Renato Meira Lima e deixe a chefia da fiscalização dos camelôs do rio os camelôs voltaram para as ruas e entre eles Silvio Santos Senhoras e senhores este sabonete é miraculoso além de higienizar vosso banho serve como deodorante e deixa um arame agradável avalundando completamente a epiderme mais delicada leve para casa esse conjunto de agulhas e temos certeza que a senhora se sentirá feliz este abridor de garrafas é a maravilha do século canetas grande liquidação de canetas algo como nunca se viu mas chegou a hora do serviço militar e não dava para ser camelô com o cabelo cortado da escovia com o cabelo cortado desse jeito não dá para camelô o negócio é bater na porta de alguma estação de rádio foi o que eu fiz senhores ouvintes a Rádio Continental de Niterói tem a satisfação de apresentar estou preocupada com você Silvio ora o que há de errado mamãe afinal já não sou mais camelô não era mais isso que preocupava tanto você frequenta a aula de paraquedismo pela manhã e a tarde estuda e de noite ainda trabalha como locutor é demais não se preocupe eu nunca soube de alguém que morreu de trabalhar quer saber o que me aborrece realmente são os 30 minutos de travesseira de barca são monótonos e mexem com meus nervos eu não sei ficar inativo 30 minutos perdidos e irritantes poderia se fazer algo para distrair essa gente já sei você quer concessão para montar um serviço de altos falantes em nossas barcas sim teria um modo de tornar a travessia menos em fandonha aqui fala a rede Guanabara e propaganda a primeira emissora mais íntima do Brasil bem bolado pelo menos a gente distrai um pouco ouvindo música e propaganda 30 mil cruzeiros de faturamento logo no primeiro mês está bom agora já posso contratar mais locutores enquanto isso chegava o término o meu serviço militar e já nosso quinto salto com este já nos brevetaremos meus parabéns Silvio Santos completou o curso com distinção obrigado capitão Granger naquele mesmo ano eu formei-me contador e houve um acontecimento decisivo em minha vida sentimos informar mas a barca terá que ir para os estaleiros para alguns reparos não tem problema eu estou mesmo precisando de algumas férias não precisa pôr muita roupa serão apenas alguns dias antes há mais do que menos seu amigo já está o esperando na porta da vila sua benção mamãe Deus que o abençoe meu filho cuide-se viu tchau Leo assim que chegar em São Paulo eu mando um telegrama estava acostumado às belezas naturais da cidade maravilhosa e repentinamente eu vim em meio a uma selva de arranha-céus eu senti desejo de voltar imediatamente mas a barca estava no estaleiro aí eu fui fazer uma visita na rádio nacional onde tinha alguns amigos posso ficar uns três meses por aqui é o tempo que a barca leva para sair do estaleiro você chegou em boa hora Silvio estamos precisando de locutor por que você não se candidata nunca mais a barca saiu de saleiro e nem eu da rádio nacional senhoras e senhores está no ar mais um programa Manoel de Nóbrega a atração que a rádio nacional apresenta diariamente neste horário estamos apresentando quando os maestros se encontram sempre fui de falar e sempre fui louco por dinheiro falando já estava agora precisava arranjar um modo de ganhar dinheiro um excelente lugar para se montar um bar eu posso ter como fregueses todos os meus colegas da rádio sem pistanejar abriu o bar mas logo percebi que não podia fazer mais nada além de atender o seu expediente um negocião Silvio cada firma compra no mínimo um lote de 100 folhinhas estou bolando uma revista de palavras cruzadas e charadas uma coisa não impede a outra você poderá soltar a revista e vender a folhinha o que não pode é ficar nessa prisão você tem razão o movimento é compensador mas isso não passa de uma prisão você é locutor e formado em contabilidade nada terá a perder se não der certo inclusive posso ser seu sócio eu vou pensar mas a venda do bar é ponto pacífico eu soube que vendeu o bar era uma prisão terrível e você sabe que eu não nasci para ficar atrás de um balcão ah isso eu sei depois nos veremos tchau a impressão está ótima Silvio é está muito boa mesmo quando o senhor poderia fazer a entrega dentro de cinco ou seis dias em todo caso segunda-feira eu lhe telefono isso telefone seguida que marcarei o dia certo até logo seu espindola e obrigado é uma quarta ingesória o senhor compra sem folhinhas apenas a base do preço de mil falarei com meu sócio passe por aqui amanhã e confirmarei o pedido não tem problema amanhã por essas horas passarei por aqui mas pode considerar negócio fechado a revista está muito bem bolada aceito ser seu distribuidor exclusivo até o fim da próxima semana o senhor terá as revistas francamente não acreditava neste seu plano de venda está acima de qualquer perspectiva o meu trabalho consiste apenas em convencer os comerciantes da vantagem do plano toda venda consiste em convencer os compradores o que parece não consistir em nenhuma dificuldade para você lembre-se de que eu conheci minha vida como camilor já viu algum camilor ter dificuldades em vender alguma coisa? para o deputado federal vote em Cunha Bueno Cunha Bueno é o seu candidato a deputado federal Ei Silvio, por onde tem andado? Estive louco a sua procura o que aconteceu? é que o Manuel de Nóbrega quer que você faça a apresentação da Praça da Alegria a apresentação? vai ler no script e depois falamos é, mas eu... durante o ano de 1958 eu fazia de tudo eu editei minha serviça de palavras cruzadas eu vendia folhinhas aceitava qualquer ponta na televisão e fiz até uma campanha política bem Silvio, conforme combinamos no início da campanha o jipe é seu obrigado Cunha Bueno e agora que tenho jipe eu já posso pôr em prática o meu plano e então Golias, posso contar com você? é lógico Silvio organizo a caravana e coach comigo com Carlos Nóbrega e toda a turma da Praça da Alegria alô, é o Agostinho dos Santos? como vai? é o Silvio escute Agostinho estou organizando uma caravana para apresentar shows posso contar com você? hoje sensacional o show hoje é o grande circo Silva Golias Agostinho dos Santos Jesse Soares Macaca Chita Aventura hoje Silvio Santos em Jerônimo o herói do sertão O Cleus fala pra mãe a noite está tão fria chove lá fora e agora distinto público temos a honra de apresentar Silvio Santos em Jerônimo o herói do sertão olha mamãe é o Jerônimo aquele forragem ó Jerônimo graças a Deus você chegou eu vim correndo assim que o moleque já se transmitiu o seu recado mas o que está havendo Ana Rosa? uma coisa horrível Jerônimo o caveira raptou papai e o matará se eu não me casar com ele mas isso é um traje o caveira pagará por essa ofensa salve papai Jerônimo o Jerônimo dirige-se para o esconderijo secreto do caveira Jerônimo surpreende e vence os bandidos libertando o pai de Ana Rosa não sei como lhe agradecer Jerônimo você arriscou a vida para salvar-me eu não fiz mais do que minha obrigação nada tem a agradecer e assim a caravana do peru se apresentava pela periferia e algumas cidades do interior escute Silvio estou com alguns problemas no baú da felicidade você não quer me dar uma mãozinha? pois não Nóbrega posso conversar já o escritório funcionava no porão de um prédio em reforma e era meu reencontro com o caixote eu comprei arquivos organizei fichários já admitidos em dois empregados agora precisamos incrementar os carneiros olha Silvio estive pensando espero não ter tomado nenhuma atitude que o contrariar se apenas vejo o interesse não é nada disso filho você tem um entusiasmo que chega a me estarrecer confesso para você Alex que a Silvio eu já sou um homem de idade enquanto você é muito impetuoso e corajoso fique com a minha parte do baú e pague como puder, como quiser hoje o baú da felicidade tem 600 mil fregueses 2.200 empregados 25 lojas centenas de representantes 84 carros paralelamente ao crescimento do baú Silvio montou uma agência de publicidade uma construtora para as casas oferecidas como prêmio uma financiadora e uma indústria de televisores precisa até de um computador eletrônico hoje Silvio Santos mantém dois programas de televisão que são líderes de audiência na semana histórica da descida do homem na lua Silvio Santos conseguiu em São Paulo uma audiência apenas 1% menor na sexta-feira o programa Cidade contra Cidade na TV Tupi canal 4 e no domingo marcou 35.8 para o programa Silvio Santos que ficou com o segundo e terceiro lugares entre os programas de maior audiência perdendo apenas para a transmissão da aventura da Apollo 11 quem constatou isso foi o Ibope o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística domingo depois do término do programa os galãs cantam e dançam aos domingos Silvio está se lavrando um incêndio no estúdio ao lado incêndio mas isso é no 7 nossas instalações também estão sendo destruídas não podemos deixar transparecer nada seria uma catástrofe começa imediatamente a varrer o palco não estou me sentindo muito bem portanto eu vou interromper o programa agora o palco já está sendo preparado para a próxima atração logo mais nós estaremos apresentando o programa Telecatch agora corram atrás dos galãs que já estão saindo e o programa foi encerrado e dentro de poucos minutos a instalação da TV5 sumiu na voragem das chamas mas foram somente paredes, máquinas, papéis, fios, câmeras e cenários as idas humanas foram salvas graças ao mais famoso sorriso da TV o sorriso de Silvio Santos por essas e outras histórias Silvio Santos sagrou-se uma das personalidades mais importantes na comunicação brasileira e mereceu este quadrinho em 1969 uma homenagem que torna-se história não apenas pela força do apresentador mas pelo trabalho conjunto do autor R.F. Luchet e o desenhista Sérgio Lima representando o espírito e cultura de uma época que unia o empreendedorismo com um talento artístico tanto em Silvio quanto nos autores ae, muito bem a R.F. Richard sonha com um time de dublador desse caracas, muito grande, muita gente bom, deixa eu agradecer a cada um dos nossos dubladores por um dia que emprestaram suas vozes a todos esses personagens e que fizeram qualquer essencial fosse possível a Maria, Maria das Açores que faz a voz da Mônica aqui a Renata que faz a voz da Magali aqui o Jaime a Pathy a Rosile o Samuel Mori o Diego o Eile o Nando o Sololo Manuel o Marcos o Biel o Gabriel o Paulo César fez duas vozes quase morrendo foi ele mas quem o Star eu acho que foi todo mundo foi todo mundo muito obrigado a cada um de vocês que fizeram qualquer esse especial fosse possível bom, Silvio Santos está lá no Morumbi bem quietinho acompanhando a Patrícia fazendo um programa Silvio Santos enquanto o mundo está nessa situação bom, Silvio que eu desejo que o mundo melhore logo para que você volte logo aos palcos que volte animando volte fazendo o que você gosta é brincar é se divertir é sorrir e cantar Silvio Santos um feliz aniversário para você tudo de bom que a vida pode lhe dar feliz aniversário Silvio nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo pessoal tchau Nando em ritmo de festa vamos indo embora em ritmo de festa 91 anos tem que ser festa vai festa vai ae lalarala e lalarala E